Música Vivemos uma das maiores crises políticas da história da nossa república. Um governo completamente desnorteado, sem projeto político, tendo dito uma coisa no segundo turno e feito outra no início do seu governo. A população na rua gritando contra a corrupção e evidentemente sabendo muito mais o que não quer do que o que quer. As faixas saudosistas da ditadura, essa a gente não dá bola, essa não é representativa da indignação do povo brasileiro. E o grito contra a corrupção, esse merece atenção, esse merece cuidado. Nós do pessoal sabemos que o caminho de combate à corrupção não é moralista, não é comportamental, é sim de uma reforma política. E nesse sentido, nós defendemos a reforma política da coalizão. Um grupo de mais de 100 entidades lideradas pela OAB, pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que tem uma proposta clara de reforma política, que você pode participar, que você pode assinar e que você pode divulgar. Na proposta da coalizão, existem várias questões sobre financiamento, sobre a valorização dos referendos e dos plebiscitos, sobre a possibilidade que a gente tem de construir mecanismos inovadores de democracia e participação direta. É assim que nós vamos resolver os problemas que hoje nós estamos enfrentando e vivendo. Nós queremos que este projeto seja um ponto de partida e ele certamente será muito melhor do que a contrarreforma que hoje tramita no Congresso Nacional. Nesse sentido, a gente se contrapõe à proposta do Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que quer, na verdade, tornar legal o que é ilegal, o que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu ser ilegal. A maioria dos seus ministros já tinha votado contra, por exemplo, o financiamento privado das campanhas. Ou seja, as grandes empreiteiras, essas mesmas que estão sendo investigadas no Lava Jato, não poderem financiar determinadas campanhas. Até que o ministro Gilmar Mendes pede vistas numa eleição já definida e há mais de um ano senta em cima para que esse projeto não volte. Ou seja, o Eduardo Cunha quer tornar legal, constitucional, aquilo que o Supremo já definiu ser inconstitucional. Isso é uma grande ameaça, uma grande afronta à democracia. O financiamento empresarial de campanhas eleitorais ele atinge todas as esferas do poder. Se a gente olhar para além do caso do Petrolão, nós vamos encontrar escândalos que envolvem todos os partidos políticos tradicionais do país. E nesses escândalos nós sempre vemos por trás a mão daqueles que financiaram as campanhas eleitorais desses partidos. Aqui no Rio de Janeiro sabemos que empresas como Odebrecht, como Queiroz Galvão, que aliás tem o seu dono sendo preso nesse momento pelo Lava Jato, e outras grandes empreiteiras sempre financiaram a campanha comprando a nossa democracia. Nós do PSOL somos radicalmente contrários a isso. A gente defende financiamento público de campanha e nessa proposta da coalizão a gente defende que a pessoa física possa doar, inclusive com limites de até R$ 700. Nós queremos que os partidos pequenos existam, mas que eles tenham a capacidade de representar suas ideologias. Nós não queremos os partidos de aluguel. Para isso é fácil. Na nossa proposta da coalizão, esses partidos podem fazer coligações, mas não podem doar seu tempo para somar mais tempo de TV, acabando com as negociatas entre partidos que acontecem e que ferem diretamente a democracia. Por isso, a gente deve transformar essa indignação da corrupção em uma ação concreta. Nosso compromisso, como parlamentar do Partido Socialismo e Liberdade Pessoal, é estar nas ruas, fazendo aquele trabalho de conscientização política, esclarecendo às pessoas o que significa uma verdadeira reforma política. Você tem que se informar, participar, apoiar a iniciativa popular da reforma política por eleições limpas e sem dinheiro privado da OAB e da CNBB. Chegue mais, olha, até maio a gente tem que decidir essa parada. Hoje nós temos 700 mil assinaturas nesse projeto, mas precisamos chegar a um milhão e meio para que ele se transforme num projeto de iniciativa popular que possa ser discutido pela sociedade e no Congresso Nacional. Por isso, além de assinar, precisamos que você se mobilize, que você converse com seus amigos, com seus familiares, que chame outras pessoas a participar desta campanha. Acesse www.reformapoliticademocratica.org.br. Ali, a nossa proposta de coalizão, junto com mais de 100 entidades da sociedade civil, você pode conhecer, assinar e divulgar. Ela é completamente diferente da proposta assinada e defendida pelo Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Você precisa fazer com que o seu grito contra a corrupção tenha corpo, tenha voz e tenha caminho. Participe, mobilize. Só a luta muda a vida. Participe, mobilize.